A aproximação de uma corrente de ar quente elevou as temperaturas hoje em vários municípios nesta terça-feira. Na capital, a sensação térmica foi de 26 graus na maior parte do dia. Em São Borja, na fronteira com o Argentino, o calor foi ainda mais intenso. A máxima registrada foi de 28 graus. Vamos ver agora qual a previsão do tempo para esta quarta-feira. A partir de amanhã, a massa de ar quente ganha força e eleva as temperaturas ainda mais em todo o estado. Todas as regiões terão tempo firme, ainda que as maiores cidades registrem nevoeiros pela manhã. A quarta-feira será como hoje, em Solarada, na região metropolitana, faz 25 graus em Porto Alegre. Tempo seco no litoral sul, em Pelotas, a mínima é de 12. No noroeste gaúcho, em Juí, a máxima é de 27. E também na região central, em Santa Maria, faz 27 graus. Na fronteira oeste, não será diferente. Céu claro e calor durante todo o dia. A menor marca fica em torno dos 14 graus, em Itaqui. Obras na rodoviária de Porto Alegre vão recapiar a parte interna do local. A previsão é de que o concerto seja feito em uma semana. Os usuários dos ônibus não devem ser afetados. Uma licitação para reparos mais frequentes vai ser aberta com a supervisão da Agergis. Um trecho de cerca de 300 metros da pista da rodoviária está com inúmeros buracos e asfalto desgastado. Os motoristas, que circulam diariamente no local, são unânimes ao reclamar das condições da via. Eles estravam muito o desempenho das empresas e a qualidade do serviço que a gente presta. A passageira também reclama bastante, né, por causa do embalo e carro, danifica tudo, né, é bem complicado. O Daer realiza essa semana uma operação tapa-buracos, que deve estar concluída até o meio-dia de sexta-feira. O investimento é de 12 mil reais para o recapiamento. A mão de obra é do Daer. Até o final do ano, uma licitação deve ser aberta para que uma empresa fique responsável pela manutenção da pista nos próximos cinco anos. Como ele já está bastante adentado, já foram feitas algumas considerações pela Agergis, a gente considera que até o final do ano vai conseguir colocar esse edital publicado. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 200 infrações por excesso de velocidade no primeiro dia de vigência da Operação Hermes. Somente na Freeway, 66 veículos foram flagrados acima da velocidade pelo radar fotográfico e mais cinco pelo radar portátil. A operação iniciou nesta segunda-feira e segue até o final do ano. O objetivo é o de diminuir o número de acidentes nas rodovias. E mais de 800 novidades para melhorar as relações de compra dentro dos supermercados gaúchos foram lançadas este ano. E os produtos podem ser conferidos na maior feira de fornecedores e supermercados do Coneçu. A 33ª edição da Expo Gás começou... Expo Agas, melhor, começou hoje. São mais de 340 marcas ligadas à cadeia de abastecimento que devem atrair um público de 38 mil pessoas até esta quinta-feira. A meta é atingir 350 milhões de reais em vendas, 5% a mais que no ano passado. Nós temos 4.500 empresas varejistas que estão vindo aqui buscar diferenciais, oportunidades. Já que a Expo Agas é o maior evento de varejo do Coneçu, nós temos a participação de 24 estados brasileiros que estão aqui buscando esses diferenciais também e demonstrando a grande vitrine referencial que é o supermercado gaúcho para o Brasil. Neste ano, 23% dos expositores participam pela primeira vez, o que demonstra a renovação do evento. Quem visitar a Expo Agas vai se deparar com mais de 800 produtos em lançamento no mercado, que se destacam pela inovação tecnológica. Uma das novidades é esta etiqueta eletrônica, que funciona com um sistema de radiofrequência. Além de ser mais sustentável, vai facilitar a vida dos compradores. Hoje é uma tecnologia nova, que substitui a tecnologia de papel e ela traz toda uma dinâmica para o supermercadista. Ao invés de ter o etiquetador lá trocando o preço, com um simples enter no sistema, no software, por radiofrequência, ele é alterado todo o preço de uma lâmina, de um tabloide de preço, né? Então isso facilita bastante. E que tal este carrinho de supermercado antibactérias? A inovação é uma alternativa para os consumidores mais cuidadosos e exigentes. A pesquisa recente feita e divulgada por canais de televisão, eles atestam que existem três produtos extremamente contaminados hoje no mundo, na verdade, né? Uma delas é o dinheiro, o segundo ele fica com o carrinho de supermercado. Então ele é o segundo item, nível mundial, mais contaminado, né? Em terceiro, o maçaneto de banheiro público. Quanto houver a pintura sobre o carrinho, esse aditivo ele estará em ação, né? O aditivo antimicrobiano, ele age exatamente para conter a proliferação de fungos e bactérias, né? E também prever a contaminação alimentar. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho